Santarém é considerado por muitas pessoas como cidade boa para viver, cidade boa para morar. Isso não é fruto de nenhuma pesquisa, mas a gente chegou a essa conclusão conversando com pessoas que para cá vieram durante as festas de final de ano, muitas delas impressionadas com aquilo que viram. Então, a gente pensou, de repente é bom mostrar aquilo que elas entendem ser Santarém, uma cidade boa para viver, uma cidade boa para morar. Santarém é uma cidade de porte médio. Tem, segundo o censo, o último censo, quase 300 mil pessoas. E dá para ela uma boa condição, porque é uma cidade de porte médio, as pessoas se movimentam com mais facilidade, entre outras coisas. Mas o que é interessante, e aqui chamado por muito de Coração da Amazônia, é pelo fato de ela estar localizada entre as duas metrópoles da Amazônia, Belém e Manaus. Santarém fica no centro delas, a meio caminho de Belém e de Manaus. Talvez por isso as pessoas chamem de Coração da Amazônia. Eu estou apresentando algumas situações para localizar, para contextualizar para você um pouco de Santarém. Mas eu vou mostrar aquilo que as pessoas disseram, por que elas entendem que Santarém é uma cidade boa para viver, uma cidade boa para morar. Mais para frente. Eu peço que você se inscreva no canal, é a maneira que você tem de dar moral para a gente. Ao apertar no sininho, que fica ali para a direita, você vai ter a condição de receber as nossas atualizações, porque nós produzimos duas postagens por semana. Por enquanto. Logo logo nós vamos tecer uma terceira postagem, mas por enquanto nós postamos segunda-feira e quinta-feira. Toda segunda e toda quinta-feira. Bom, eu vou ainda mostrar, para situar melhor para vocês, algumas particularidades de Santarém. O que é importante aqui, por exemplo? Santarém tem uma condição muito importante do ponto de vista geográfico, porque ela serve de entreposto comercial para toda a região oeste do Pará. Isso torna ela, do ponto de vista comercial, muito importante, porque as pessoas vêm para cá trocar, fazer as suas trocas. Elas vêm fazer as suas compras no comércio aqui, vêm de manhã, voltam à tarde. O que dá uma circulação de pessoas e de dinheiro muito interessante. Esse talvez seja o maior atributo do ponto de vista econômico para Santarém dentro desse contexto. E claro, em função disso, Santarém se transformou num grande polo universitário da região amazônica. Aqui existem mais de sete faculdades, o que dá a ela essa condição bastante privilegiada. Muitas pessoas vêm não só da região oeste do Pará, mas de todo o Brasil estudar aqui. O que faz com que a economia, a vida noturna, o mercado imobiliário se aqueça em função disso. Se nós formos contabilizar a importância econômica dessa população, que não reside aqui em Santarém, mas que vem diariamente trazer a sua banana, trazer o seu peixe, vem atrás de serviços, vem atrás de diversão, vem para a festa da Naciona da Conceição, da Padroeira, vem ver o jogo do São Raimundo, do São Francisco. Mas ele vem para cá atraído, vem trazer o filho para estudar. A gente sempre pede que você curta a postagem, porque essa é a maneira que nós temos para saber se nós estamos na direção certa, se esse tipo de conteúdo está interessando nossa audiência. E é claro que a gente faz, produz conteúdo voltado para você que se interessa pela temática Amazônia, pela temática do oeste do Pará, pelo turismo do Brasil, turismo do Brasil e região norte. Agora sim eu vou mostrar por que as pessoas entendem que Santarém é uma cidade boa para viver, e uma cidade boa para morar. Muitas delas falam em qualidade de vida, em ocupação do seu tempo, atividade. Santarém realmente proporciona essa condição de se criar atividade, talvez pelo fato de estar de frente para o rio e de algumas características bem peculiares que você vai conhecer agora. Aqui, por exemplo, tem aproximação com praias, com florestas e com comunidades tradicionais. O rio abre uma perspectiva muito grande para se conhecer outras realidades, realidades amazônicas. E as dicas vão agora. Em Santarém fica a Praia de Alter do Chão, uma das mais conhecidas praias do Brasil e uma referência para o turismo da região norte. Em Santarém fica a Praia de Ponta de Pedras, que é badalada hoje entre os turistas que chegam do norte do Mato Grosso. Santarém fica perto da Floresta Nacional do Tapajós, uma das unidades de conservação federal mais visitadas do Brasil. E lá ficam as comunidades de Maguari e Jamaracuá, duas pérolas do ecoturismo da Amazônia. Em Santarém fica a reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, com belezas a serem contempladas na margem esquerda do rio Tapajós e com as surpresas do rio Arapiuns. Há muito o que ver e fazer em Santarém, pois há mais belezas em seu entorno, como, por exemplo, o encontro das águas do rio Amazonas e Tapajós, que ocorre bem em frente à cidade. E tudo isso costuma encher os olhos de quem visita a conhecida Pérola do Tapajós. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma